Jovem H Boa noite, boa noite. Estamos começando em Joanete Recebe A Força. Estamos hoje recebendo ele que apresenta o Jangadeiro Esporte Clube Jussie Cunha. Você é de Aracati, não é? Cidade maravilhosa de Aracati. Sou de Aracati, você que deve conhecer muito bem. Demais. Beijo, Aracati. Você já deve ter passado muitos carnavais lá. Carnaval de altíssimo nível, né? Socialite. Adoro. Bom, eu sou do Aracati, sou de uma família que é envolvida com jornalismo, com radialismo. O pai é... O meu nome é seu pai? Jussie Cunha, e aí você pode aumentar. Nossa, então o Jussie Cunha e o Cunhazinho. Exatamente. O Cunhazinho sou eu. E se fosse o mais velho era o Cunhão. O Cunhão é ele. Cunhão Esporte Clube. Exatamente. Nossa. Esse meu carnaval de Aracati deve ser um sucesso. Você foi influenciado por essa coisa de escutar o teu pai numa rádio? É, rádio é fascinante. Eu tinha muito... Fazia aquele imaginário ouvindo rádio. Tinha um campeonato muito forte. E era muito um rádio esportivo, né? E aí eu comecei a pegar gosto muito cedo. Foi... Era realmente tipo uma espécie de herança, né? De ouvir rádio, de se informar pelo rádio. Vocês, assim... Depois que vocês começaram a trabalhar lá em rádio, vocês vieram pra Fortaleza? É, bom, aí foi o seguinte, a gente... É verdade que o Enio Carlos é de lá? É, de lá. Daqui a pouco a gente volta abraçando. Do Brasil? Exatamente. O Enio Carlos é de lá. O Antero foi bem rápido. O Antero tava numa rádio lá. Acabaram ouvindo o Antero e logo ele recebeu o convite pra ir pra Rádio Verdes Mares. Depois ingressou na TV Verdes Mares. O meu caminho, talvez por não ter tanta competência em relação ao Antero, foi um pouco mais difícil. Eu acabei estudando em Mossoró, me informei lá e depois vim pra Fortaleza porque eu achava que eu queria ir pra um centro maior e deu certo. Eu vim pra TV Diário e depois, há cinco anos, recebi o convite pra TV Jangadeira. Você tá há quanto tempo já na Jangadeira? Cinco anos. Cinco anos, nossa, passa rápido. É quase uma Copa. Eu fui muito bem acolhido na TV Jangadeira. Vi que o mercado, embora seja muito fechado, mas tinha esse espaço. Me receberam muito bem. Até hoje confiam em mim. Enfim, eu tô muito a agradecer e acho que tenho muito a contribuir ainda. Hoje a gente faz um trabalho legal também na tribuna Band News FM, que é uma nova metodologia de fazer o rádio esportivo. Aliás, é um sucesso. É, tem dado muito certo. Algumas pessoas que eu conheço, assim, que são mais íntimas de você, meus amigos lá do Portão Preto, elas disseram que você tem uma tatuagem na perna. Tem, tem uma tatuagem. É? Como é essa tatuagem? É de uma gueixa, então é um negócio oriental. E por que você, que gosta de gueixa? Não, gueixa. Gueixa? Gueixa que simboliza o amor e tem a Fênix também, que ressurge da cinza, toda aquela mitologia. Foi a Sibeli, lá do Portão Preto. Sibeli falou, gente muito boa, Sibeli. Ela falou que essa sua gueixa, ela se transforma em isso? A Clarice tá assistindo a gente. Oi, Clarice, tudo bem? Perdi todos os meus dentes. Falar nisso, agora ele está grávida e daqui a pouquinho vai ter duas nenéns. A gente tá esperando a Ângela e a Júlia. Onde você quer mais chegar, assim, qual o seu sonho como profissional? Bom, eu gosto de fazer o que eu faço, assim, eu não traço metas. Eu acho que eu tenho que me sentir bem onde eu estou, eu me sinto bem no sistema jangadeiro. O que é que te tira do sério, assim, na profissão? Você não respeitar a opinião do outro, eu acho isso muito, eu não consigo, às vezes, conceber. Você consegue ter raiva de um cara que tem uma opção diferente da tua. Você era tímido quando novo, assim, tipo, pra namorar, pra essa coisa pessoal? Não, eu tinha uma estratégia de ser gente boa, entendeu? Já que a beleza não ajuda, a lata não ajudava, então eu fazia, chegava pra conversar. Eu sempre tive esse lado cômico também. Você é cômicozinho. Não. Não? Não. Sua risada me impressiona, viu? É. Impressionante. Você, se não fosse jornalista, seria o quê? Qual profissão? Você se vê como? Eu nunca me vi, agora sim, eu sou, eu queria ser marcineiro, quando eu era muito pequeno. Trabalhar com madeira. Era, com madeira. Você pensou em ser jogador de futebol? Pensei. E olha que eu tinha... Você joga bem? Eu jogava, eu jogava razoavelmente bem, talvez eu tivesse nascido numa época errada. Eu comecei muito cedo a entender que talvez eu não chegasse ao nível que eu queria chegar como jogador de futebol. Disse, se eu não vou ser um bom jogador de futebol, pelo menos eu vou estar dentro desse meio. E o jornalismo esportivo, na verdade, foi uma escolha que eu fiz. Você bate um bolão no Jangadeira Esporte Clube, que foi perfeito por muito tempo. Muito obrigado. Lá, porque o nosso esporte precisa sempre de pessoas capacitadas, e principalmente esse jornalismo esportivo, para a gente valorizar realmente o esporte no nosso estado. Uma mensagem para os torcedores do nosso estado. Só torçam, né? Torçam pelo seu clube, mantenham uma rivalidade, mas nada de violência. Imaginem que o outro pode ser seu amigo, mesmo que tenham cores diferentes. Eu acho que é dessa forma. Tanto no futebol, como no dia a dia, você precisa levar as coisas com mais tranquilidade, com mais bom humor. Eu acho que está faltando é isso mesmo, sabe? Obrigado. Jussi, olha, foi um prazer para você participar do nosso programa. Foi bom para você também? Foi, eu diria, orgasmático. Você teve as pernas muito grossas também. Você não viu, foi nada. Só subir mais, você vai ver mais coisas. Já que a gente vai embora, se você me mostrasse, quando baixar as câmeras, a tatuagem completa como... Pode ser? Agora você quer? Não, agora não. Ah, tá, depois. Deixa eu cortar. Que você consiga cada vez mais encantar e informar as pessoas através do seu talento e da sua capacidade. Você pode só encerrar com uma risada, por favor? Terminamos aqui mais um Joanete Recebe. Recebemos ele, Jussi Cunha. Ele que joga muito no estádio e é na Catia chamado Cunhão. Adoro. Voltamos qualquer dia deles com mais um Joanete e recebe para o Sode H. Agora foi descobrir uma tatuagem. Sode H!